Amanhã vai acontecer na Feira Central de Campina Grande a segunda edição do projeto Sambada da Feira, com uma programação repleta de muita música e homenagens a artistas da região. Vamos ver os detalhes do evento agora. A Sambada da Feira é um festival de coco de roda, ciranda, mazuca, as tradições paraibanas, na verdade nordestinas, que estão em todo o território nordestino e que aqui na Paraíba tem a nossa identidade. 23 de março, a partir das 9 horas da manhã, estaremos no Espaço Cultural da Feira Central. A programação está linda, vou dar spoiler aqui, inclusive, livre para todos os públicos, gratuito. Estaremos homenageando a Mestra Indaiá e a Mestra Poroca, as ceguinhas de Campina Grande. E, enquanto atração, estamos trazendo a Mestra Penha, de Vazia Nova, Santa Rita, o coco de roda Mestre Zazuca, do Sítio Sulapa, de Queimadas, e a ciranda da Alegria, do assentamento Dona Antônia, lá do Côndor. Ô tamanqueira, eu quero um pá, eu quero um pá, eu quero um pá de tamanco para eu andar. Estamos no mundo virtual, no Instagram e no Facebook, nas redes sociais. No Instagram, Sambada da Feira. E no Facebook, a fanpage, também Sambada da Feira. E temos um e-mail, que deve estar aparecendo aí na tela, aqui abaixo. E temos um e-mail, que deve estar aparecendo aí na tela, aqui abaixo.